Nome de Maria, letra, animes, vídeos, música, Narciso Lopes da Silva. Nome de Maria, letra, animes, vídeos, música, Narciso Lopes da Silva. Nome de Maria, letra, animes, vídeos, música, Narciso Lopes da Silva. Nome de Maria, letra, animes, vídeos, música, Narciso Lopes da Silva. Nome de Maria, letra, animes, vídeos, música, Narciso Lopes da Silva. Nome de Maria, letra, animes, vídeos, música, Narciso Lopes da Silva. Nome de Maria, letra, animes, vídeos, música, Narciso Lopes da Silva. Nome de Maria, letra, animes, música, Narciso Lopes da Silva. E o céu três censura, ao peso da cruz. Reza, animes, música, Narciso Lopes da Silva. Nome de Maria, letra, animes, música, Narciso Lopes da Silva. Nome de Maria, letra, animes, música, Narciso Lopes da Silva. Saúde, minha mãe, que eu vou ser. Saúde, minha mãe, que eu sou.